Fizeram um enredo tão esquisito, tão fora de ética, que nós mesmo ficamos decepcionados quando chegamos na cidade. Então, quando vimos aquilo, que eu falo aquilo porque era uma coisa aquilo mesmo, quando nós vimos aquilo, nós ficamos revoltados. Então aquela garra que a Mangueira tem, que ela tem mesmo a garra, quando ela vem ter uma coisa ruim, ela vai disputar mesmo. E ela chegou naquela garra, cantando o samba por vontade, vencemos um carnaval que pra nós, o quarto lugar foi uma vitória, ganhamos um quarto lugar pra mim, merecidamente, porque nós vencemos o carnaval na garra, na moral, bacana mesmo. O chefe da nação, o chefe da nação, em sua marcha não desistar, o lão da cristalista, o carnaval que trafou, na brilha, no sonho do rato, e a brilha, na carnaval que a brilha, e os felinos descançam na fazenda, e o carnaval que no violão, é como a tua salva a rato, é lá a luz da extensão, vamos fazer esse brilho, se preparar a pátria, vamos por ele ver, vamos por ele ver, venha sua, venha sua, venha sua sua, o casilinha, venha de nounar, vem, 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 vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, O samba mangueira Quando chega na avenida Sempre foi a mais querida Mangueira Colossal A Mangueira é uma escola famosa desde que nasceu Ela foi fundada em 1928 Teve muitas glórias Até mais ou menos 1950, 1960 Daí pra cá ela começou a sofrer um pouquinho Porque o regime do carnaval O estilo Mudaram né Pra negócio de alegoria E precisando de muita riqueza Muito dinheiro E a Mangueira é pobre A Mangueira tem muito nome mas financeiramente é pobre Porque o bairro da Mangueira Onde se acha a Mangueira De um lado é linha de trem Do outro lado é morro Então a Mangueira só vive com seus operários Já as outras aí já tem mais feliz Tem um comércio bom Que ajuda Então na ocasião do carnaval Quando a Mangueira faz sacrifício Pra gastar 4 milhões Pra botar carnaval As outras gastam 15, 16 Não é? Apresenta melhor visual Então eles ficam sempre por cima da Mangueira E com isso a Mangueira vem sofrendo um bocado Porque ela não tem possibilidade Pra encarar financeiramente Agora tradicionalmente Ninguém segura a Mangueira Esse ano acho que tá bom Trouxeram sangue novo pra Mangueira Trouxeram um menino Um garoto, bem dizer Que esse Fernando Pinto é uma criança ainda Mas cheio de vontade Cheio de ideias Trouxeram ele pra Mangueira O carnaval da Mangueira está excelente Está um carnaval de igual pra igual Creio que nós vamos disputar na avenida Um carnaval melhor do que os outros anos Há muitos anos que a Mangueira não vem Com o carnaval como vem esse ano Graças às ideias Geniais de Fernando Pinto O enredo chama As Mimas Noites Cariocas Quer dizer, é uma fantasia carioca Que as Mimas Noites é uma jogada Pra que a coisa seja encantada Não tem aquele cunho de realismo nem nada disso Porque é a Noite Cariocas Mas uma visão de Mimas Noites E que brinca com as noites Desde o Carnaval dos Tamoios Que são festas Festas nos Tamoios Na corte, na Senzala, Rio Antigo Lapa Até os carnavais antigos E em contraponto com os loucos carnavais de hoje Acho que o enredo é muito bom Além do tema O samba-enredo também é muito bom Que eu tenho uma coisa guardada comigo Que é do Sérgio Cabral Ele disse que qualquer samba em Mangueira É a 4ª Sinfonia de Beethoven Então acho que vocês vão ensinando a assistir Na cidade A 4ª Sinfonia de Beethoven Cantado pelo samba-enredo da Mangueira Mangueira Quando chega na avenida Barapapá Sempre foi a mais querida Mangueira Cor Olha a Mangueira na área As mil e uma noites cariocas Direto concentração da Mangueira Na Marquês de Sapucaí Cristina do Rei do Monteiro Alô, alô, alô Alô, Tércio de Lema Sérgio Grégory Chamando na concentração Vamos passar com a Cristina do Rei do Monteiro Obrigado, Grégory Aqui do meu lado Fete que a falha Fete Esse ano a Mangueira vem com toda a força Toda a força Você que é Mangueira esse doente Acha que esse ano A Mangueira tá em condições de competir? Eu acho que é sempre a Mangueira tem em condições Mas esse ano ela tá com mais Mais força ainda Ela é uma das mais tradicionais Mas vendendo problema de dinheiro É Como é que tá a barra? Hein? Como é que tá a barra? A barra tá cada vez mais pesada pra todo o povo, né? Mas a Mangueira tem uma raça que ganha carnaval Você tá só com um destaque na escola? Como é que é? É, eu venho na noite da Lapa Eu sou um personagem da Lapa Leonor Camarão Qual é a história desse personagem? Hein? Qual é a história desse personagem? É uma mulher da Lapa boêmia Alô meu povo Mangueira Olha a Mangueira aí, gente Noite linda Lua tão bela Mangueira novamente vai sinando O povão na passarela Noite linda Noite linda Lua tão bela Mangueira novamente vai sinando O povão na passarela Lindo céu Céu salpicado de estrelas Encantadas As mil e uma noites cariocas Na avenida iluminada A imaginação foi me levando Índias dançando em seus rituais Bailão conde, bondessa e princesa Na festa da nobreza Sob lustres de cristais Ela, 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 ela Os negros batucando na senzala Em louvor a ouxala Ela, 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 ela Ô nana Ela, ela, ela Os negros batucando na senzala Em louvor a ouxala Rio antigo Rio antigo Teatros e salões Da lava dos malandros e jingados Não mais pra noites Vendedoras de ilusões E nas noites E nas noites suburbanas Balões, colorindo o céu Colorindo o céu E na vila eu ouvi Melodias de noel Na zona sul A beira mar O povo em sua fé Louvava e imaginava Os nossos carnavais Que antigamente O perro a colombina Encantando a gente E no carnaval de hoje Cheio de loucura Vem a nossa verde rosa Que ninguém segura Noite linda Noite linda Vamos ler a bateria Lua tão bela Bandeira novamente fascinando O portão na passarela Noite linda Noite linda Alô panelária Lua tão bela Vamos ler um buraco quente Bandeira novamente fascinando O portão na passarela Lindo o céu Céu salvificado de estrelas Vamos bateria Encantadas As mil e uma noites cariocas Na avenida iluminada A imaginação foi me levando Inventação no exército Lindo o ar Vai loucou de pobreza E princesa Da perna da nobreza Sobe luz e de cristal Ela, ela, ela Vamos pastora Bonana, ela, ela Morirá O negro e batucando na sessala É loucura roxa lá Ela, ela, ela Ela, ela Roda, ela Chargaria roxa lá Ela, 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 ela Ela, ela aس